Meu nome é Kinara, eu tenho 20 anos, sou de Porto Alegre. Kinara trouxe um truque para manter a calma na frente dos jurados. É bem difícil manter a calma, mas eu tento não olhar nos olhos dos jurados. Eu olho para a testa. Eu vou ver os jurados, vão ficar meio assustadas, mas eu vou tentar manter o controle. Fazer o que eu tenho que fazer de melhor. Oi, oi. Olá. Oi. Tudo bem? Olá. Prazer. Ah, vocês mesmo. Olha você. Nossa. Tô um pouco nervosa, mas daí, vamos lá. Qual é o seu nome, Djalda? Meu nome é Kinara, eu tenho 20 anos. Eu queria saber o que você gosta de cantar. Ah, eu gosto de tudo, mas principalmente música americana. Música americana? Aham. Música americana? Não, música americana. Ah, ok. Tem alguém que você se inspira aí para cantar? Bá, várias. A minha cantora preferida é Mariah Carey. Mariah Carey. Aham, mas eu amo muito também. Whitney Houston, a Cristina Aguilera. Vamos ver se você faz a gente aqui se emocionar. Tá bom. Tá? Preparada? Tá bom. Come on, girl. Ah! Ah! Tá, deixa eu me considerar. Pode me abraçar sem medo. Pode encostar sua mão na minha. Meu amor. Deixa o tempo se arrastar, enfim. Meu amor. Não há mal nenhum gostar, assim. Cara, você tem um timbre bonito de voz, cara. Obrigada. Eu gosto. Camargo! Pode cantar outra. Outra? Português? Yeah, português. Se eu fosse um jovem, mesmo por um dia... I'll rely to bed in the morning and throw one where I want it and go... If I were a boy... I think I could understand... How it feels to love a girl... I swear I'll be a better man... Eu não sei qual a péssima notícia que ele vai falar, mas hoje, pra mim, mesmo cantando em toda americanizada aí, você cantou muito bem. Obrigada. E eu peço pra você pensar no português mesmo, tá? Porque se você vingar como ídolo, você vai ter que cantar em português. E eu tenho uma péssima notícia pra você. Quer saber o que vai acontecer com a Kinara? Isso e muito mais no próximo Ídolos, terça, 10 e 15 da noite.